Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui, vamos terminar essa menininha. Agora a gente termina ela, né? Os vídeos se estenderam um pouquinho e eu estava com pouco espaço no meu celular, então agora dá pra gente terminar. Então, eu vou aplicar o marfim, eu já vou começar pintando, tá gente? Ó, eu vou começar aplicando o marfim, que é a mesma cor que eu tô usando no chapéuzinho. Eu vou aplicar no casaquinho da menina, somente a cor marfim por enquanto, tá? Deixa eu levantar só um pouquinho aqui o suporte, porque tá atrapalhando eu pintar. E vocês, estão gostando aí dos vídeos do canal? Estão gostando das menininhas? Estão gostando dessa menina aqui também? Deixa aí nos comentários, o que vocês acham do canal? O que vocês gostam no canal? O que vocês querem ver pintado no canal? Ainda tem as duas bailarinas pra mim pintar, tem a Nossa Senhora, né? Que eu vou estar ensinando vocês também. Tem um monte de boneca aí que eu quero mostrar, é, fraldas também, vou ver se eu pinto. Vou ensinar mais bicos de crochê, mais saias diferentes, então tem muita coisa, gente. Eu vou postando meu trabalho, assim que eu vou terminando, eu vou postando meu trabalho, tá? Pra vocês verem, já tô terminando uma, agora tô costurando as sainhas, é, de mais uma encomenda, só que essa é de cinco panos de prato. E eu gosto de mostrar pra vocês, vocês gostam de ver, né? Vocês sempre me falam pra mim, ai, Cris, eu gosto de ver, já encomendinha pronta. Então, eu vou estar postando essa também, não é uma encomenda muito grande, mas, nem que seja um pano, eu mostro pra vocês. E essa é com crochê. Assim que eu terminar de costurar as sainhas, eu já, é, gravo pro canal. E aí, eu gostaria de saber o que mais que vocês querem aprender aqui de pintar. Não me peçam rosas, porque eu tenho dificuldade, já falei, nunca escondi de ninguém, que eu tenho dificuldade com flores e frutas, né? Cada uma tem as suas dificuldades, e eu tenho com flores, né? E eu tô aprendendo devagarzinho. E o pouquinho que eu sei, eu vou passando pra vocês. Então, o que vocês querem que eu mostre aqui mais de bonequinhas? E vai ter muitas outras coisas, gente. Muitas coisas ainda aqui no meu canal, viu? Então, ó, se inscreve aí, dá o seu joinha, compartilha esses vídeos todos aí do canal. Se inscreve aí, compartilha pra que chegue pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Deixa seu joinha, viu? E fala aí nos comentários, faz a sua pergunta, que eu conforme eu vou vendo, eu vou respondendo pra vocês. Eu não fiz um vídeo ainda, como eu prometi, de responder perguntas, porque conforme as pessoas vão perguntando, eu já vou respondendo, né? Então, por isso que eu não fiz o vídeo respondendo perguntas, tá bom? Ainda não fiz, mas se tiver muita pergunta, eu faço. Ó, eu vou pintar essa outra manguinha aqui com o marfim, e eu já volto. Pronto, terminei. Agora, eu vou fazer o mesmo processo que o do chapéuzinho da menina. Eu vou trabalhar com o amarelo ouro agora, fazendo sombreado, ó. De um lado limpinho e do outro lado sujinho de tinta. Então, eu venho aqui, ó, e eu vou sombreando a blusa da menininha com o amarelo ouro. Depois, com o siena natural, dando o fechamento aqui do sombreado, pra ficar um pouco mais escurinho, assim como eu fiz no chapéuzinho, tá? Então, aqui, ó, sombreando com delicadeza. Essa menininha está com frio, ela tá preparada para o inverno. O risco eu vou deixar na minha página de bonecas da Cristina Fontes. Vou deixar também o link aí, viu? Da minha página, pra vocês entrarem lá, tá? É só ir na descrição que vocês vão ver o link da página. Se por acaso não entrar o link, que às vezes acontece de dar erro, vocês procurem pela página de bonecas da Cristina Fontes. É só ir lá, curtir a página, tá, gente? Curte a página lá, não vai lá só pra pegar os riscos, né? Vai lá e curte a página também, tá? Então, aqui, ó, eu vou sombreando. Já estamos terminando mais uma menininha. Depois, eu vou estar ensinando outra menina. Provavelmente, eu vou estar ensinando a Nossa Senhora. Como a Nossa Senhora, ela é um desenho muito grande, muito comprido, demorado... Provavelmente, vai ser uns... Uns três vídeos, quatro vídeos aí também, viu? E vocês estão pintando, estão pintando as bonequinhas. O que vocês andam fazendo de arte aí? Conta pra mim. Conta pra mim. O que vocês estão pintando, crochetando? Muitas pessoas que assistem o canal, fazem tapetes, né? Tapete de barbante. Tem um canal aí que eu gosto muito, gente. Eu assisto sempre, que é o canal da Pati Kelly Crochê, que eu já falei, né? Ela incentiva muito as artesãs. É um canal que ela tá sempre ali incentivando a gente. Eu gosto muito do canal dela, viu? Então, aqui vocês vão fazendo os sombreadinhos. E agora, gente, eu terminei o sombreado com o amarelo ouro. Se eu deixasse assim, podia ficar até bom. Mas eu acho que fica melhor ainda com o Siena Natural. Então, eu vou colocar agora pra sombrear na pontinha do pincel também. Eu vou usar o Siena Natural pra dar uma escurecidinha. E essa boneca aqui, gente, eu tô pintando da cor que a cliente me pediu. Que é esse amarelinho aqui. Pra fazer com o crochê um amarelo bebê. Fica muito bonito o crochê com amarelo bebê, né? E a cliente me pediu. Então, vocês podem estar pintando ela de outras cores. Vai ficar linda também no verde, pistache, fica maravilhoso. No rosa, no amarelo ouro, vermelho, preto. As cores que vocês gostarem, que vocês quiserem. E as cores que a cliente de vocês quiserem também. Então, aqui, ó, eu vou fazendo esse esfumaçadinho, esse sombreadinho, sem segredo algum. Coloca a tinta com delicadeza e vai puxando a tinta. Conta aí pra mim nos comentários, o que vocês estão achando do canal. Se vocês estão gostando das minhas bonequinhas. Se vocês estão gostando do canal. Dá sugestões. Eu gravei aí, limpando a minha tábua. Aí, muitas pessoas vieram falar pra mim, Cristina, eu uso o removedor pra tirar a sujeirinha da tábua. Então, é legal, né? Quando a gente posta alguma coisa e a pessoa vem e comenta. Olha, Cris, sai mais a tinta se você usar o removedor. Enfim, né? Bem legal essas diquinhas de vocês também. A gente aprende com isso, né? A gente, como diz o Fogaça do Masterchef, a gente aprende, aprende, aprende e morre burro, né? Porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, não. A gente tem sempre alguma coisa pra aprender. E eu gosto dessas diquinhas de vocês, viu? Olha. Aí, dá uma esfumaçadinha no casaquinho dela, já quebra um pouco daquele amarelão que fica, né? Olha a diferença desse pra esse, né? Já quebra um pouquinho aquela cor, aquele amarelo forte. Com o Siena Natural. Então, o marfim que eu passei embaixo. O amarelo ouro. E agora, o Siena Natural. E aí, gente, quem vai na Mega Artesanal agora em agosto? Conta aí pra mim, eu vou. Eu vou pra Mega Artesanal. Quem é que vai pra gente ver? Quem sabe a gente não se encontra lá na Mega Artesanal, né? Fala aí pra mim quem é que vai. Quem é que já foi na Mega, que gostou? Eu amo, gente. Aquilo ali é... É a Disney, né? Das artesãs. É maravilhoso, viu? Eu amo ir na Mega. As primeiras vezes que eu fui... A primeira e a segunda vez eu passei mal. Ah, era tanta informação, gente. Mas tanta informação que eu fiquei... Eu me senti mal lá dentro. Veio o bombeiro. E me levou, né? Lá pra enfermaria pra tomar um remedinho da pressão, gente. Porque a minha pressão subiu ali. Então, quem vai a primeira vez, toma cuidado, viu? Pra não subir a pressão que nem a dona Cristina aqui. Teve o meu filho que chamar o bombeiro lá pra mostrar onde era a enfermaria. Porque eu passei mal lá dentro, gente. Simplesmente passei mal. Porque ali é lindo, lindo, lindo. É maravilhoso lá dentro. É muita novidade. Muita coisa bonita que tem lá, né? Ó, gente. Eu vou fazer uns botõezinhos aqui. E eu vou usar o bumbum do pincel mesmo, ó. Com siena natural. Eu vou vir aqui, ó. E eu vou pôr no casaquinho dela. Eu acho que na outra boneca que eu pintei nem coloquei botãozinho, não lembro. Eu vou colocar uns botãozinhos aqui. Com siena natural. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar glitter em cima desses botõezinhos. Eu vou colocar o glitter, ó. Um pouquinho só. Com isso que seca, fica bem bonito. E agora aqui, gente, eu vou pintar tudo de branco. Onde está em branco aí, eu vou pintar de branco. Aqui, 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 aqui. Tá bom? Eu só vou passar a tinta branca aí e eu já volto. Pronto, gente. Eu passei o branquinho nela todinha. Aqui na... Onde é o casaquinho dela. É como se fosse a pelúcia aí, né? Onde que a gente coloca o... Onde tem o babadinho na blusa, né? Tem aquelas pelúcias, às vezes. E aí, eu vou usar agora o cinza lunar. Pra fazer aqui, ó, nesse lacinho... O fundinho dele contorninho. Nos outros, eu não vou pôr cinza lunar, porque eu vou preencher com a tinta puff. Você já vai entender. Então, aqui, ó, é o lacinho, tá? Um detalhezinho do lacinho. Que eu pego na pontinha do pincel também. Pra dar esse esfumaçadinho. Ó. Eu venho aqui embaixo. E aqui no meinho, onde eu vou colocar a tinta glitter também, ó. Vou mais esfumaçadinha. Pronto. Aí, aí, nesse lacinho, eu vou colocar a tinta glitter. Pronto. Agora, aqui, gente... Já estamos sinalizando essa menininha. Eu vou usar a tinta acripuff. Vocês lembram que eu fiz um vídeo aí pro canal, passando a menininha pro lado de trás? Eu deixei secar a tinta puff. E aí, depois, quando eu fui passar, no dia seguinte... Eu virei a bonequinha com o ferro quente. Eu passei por cima. Tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Com a tinta puff, eu vou tá colocando aqui... Eu vou fazer assim, ó. Vou colocando como se fosse... Em aspiraizinhos, assim, olha. Tá? Ó. Dá a impressão que é os pelinhos, né? Ó, aqui na manguinha. Aí, quando vocês forem pufar... O que que vai acontecer? Ela vai ficar saltado e vai dar a impressão de que é os pelinhos da blusinha da menininha. Fica emborrachado, fica muito bonito, gente. Ó. Vocês viram que deu uma mudadinha aqui no desenhinho, né? Porque tava todo branco, assim, sem nada. Eu não passei a... O... Como é que fala? O cinza lunar. Não achei necessidade. E o detalhe vai ser quando vocês, é, bufarem. Deixa... É, espera secar. Ó, como ela fica brilhosa, a tinta. Ela tá molhada, que eu acabei de passar. E aí, quando ela secar, gente, aí sim. Aí, vocês vão virar do lado do avesso e vão passar com ferro quente. Ela vai expandir. Ela vai expandir a tinta. E aí, vai ficar bem fofinho. Aqui em cima também, no chapéuzinho dela também, vocês vão passar também com ferro. E vai ficar... É, vai expandir. Então, fica muito bonito esses detalhes. Vocês podem até também... Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. E dar umas batidinhas aqui. Pera aí, gente. Ó. Dar umas batidinhas aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer com a... Como se fosse os pelinhos, né? Que nem a gente faz com o gorro da Mamãe Noel. Dar umas batidinhas assim, ó. Só pra não ficar tudo muito... É... Por igual, né? Aqui também, na roupinha, ó. Aqui, ó. No gorro da Mamãe Noel, a gente dá umas batidinhas assim. Coloca um pouquinho mais de tinta, né? Tem pouquinho aqui, ó. E dá umas batidinhas assim, ó. De levinho, só pra... Mostrar aqui os pelinhos, né? Da blusa da... Da menininha. Ó, tá vendo? E no gorro da menina, a mesma coisa, tá? Ó. No gorro da menina. No gorro da Mamãe Noel, tá, gente? Ai, não repara não. Que cansaço mesmo, gente. É pintando o dia inteiro, trabalhando, correndo daqui e dali. A gente fica muito cansado, gente. Graças a Deus, né? Que tem bastante trabalho pra fazer. Vamos dar umas batidinhas de assim, aqui, ó. Ó lá, já da mão da cara, né? No casaquinho. Prontinho, gente. Eu terminei essa menininha. Mais uma menininha aí pra vocês aí. Eu vou deixar o risco lá na minha página de bonecas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa menininha aqui que eu ensinei pra vocês. Pinto com muito amor e carinho. Esse é o trabalho que eu amo tanto fazer. Tá bom, gente? É o meu trabalho. Se vocês quiserem encomendar, eu vou tá pegando encomendas agora pro finalzinho de agosto. Então, deixa o seu WhatsApp aí que eu adiciono vocês, tá bom? Pra mim poder tá falando com vocês, passar valores e tudo mais. E eu vendo, gente, só a pintura também, tá bom? Muitas me perguntam, você vendo só a pintura? Vendo. Vendo só a pintura. Vendo a com crochê também. Aí, vai da sua preferência, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa menininha. Aguarda, porque vai vir uma encomendinha aí de cinco panos de prato com crochê, tá bom? Pra me mostrar mais essa encomenda. E assim, conforme eu vou terminando, eu vou postando pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês pintem muito. Não só essa boneca, como todas as outras que estão aí no canal. Que elas estão, os riscos, lá na minha página de bonecas. Que se chama Bonecas da Cristina Fontes. Tá, gente? Então, aí, ó. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dá o seu joinha e compartilha esses vídeos. Pra que chegue pra outras pessoas que queiram aprender também. Então, é isso, gente. Obrigado por vocês todos que estão se inscrevendo. Tô muito feliz, viu? E um beijo e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau!